Começando barredura de nadar Ihihih 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 Não, peguei um vetor, caralho Que porra é essa, mano Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Fala galera Hoje é dia de sniper com as armas muito bizarras Tipo assim, eu costumava fazer uma série Que eu pegava várias armas Várias, várias armas AK-47, M4 E transformava elas em sniper Então, se vocês quiserem que eu volte com essa série É uma possibilidade Mas o vídeo de hoje é o seguinte A gente vai jogar com a 725 sniper Olha isso daqui, que bizarro, mano Eu vou passar a classe pra vocês Mas é basicamente isso aqui, ó Põe o cano longo Pra aumentar o alcance, né A gente põe munição balote aqui, ó Que é a munição de sniper A mira é essa daqui Brown Lee 32 Sem coronha pra ela ficar rápida E mãos leves pra carregar mais rápido, beleza? Então essa é a classe E bora pro vídeo Radical Nossa, essa mira lerda Caralho Caralho, que mira lerdona, velho O Atahel, mano Ficou muito lerda O Atahel, mano Caralho Caralho Ai, caralho Dá licença, dá licença, dá licença Dá licença Mano, que porra é essa, velho? Vem aqui seu cagão A mira é esse A mira é lerda A mira é lerda Mas é precisa Caralho 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 Que porra é essa, mano? Vamos nos dedico acima! Rua! Um contêiner de descarga. A gente tá perdendo controle. Começando barretura do radar. Ih! 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 Cadê os cara, velho? Ih! Caramba, a destruição tá como? Tá rolando, véi Não, peguei um vetor, caralho Que porra é essa, mano? Olha os inimigos aqui, teammate Ué Peguei um helicóptero What the hell, mano? What the hell, mano? Balita, balita, balita Valeu aí, meu consagrado Isso, estuda mais um pouquinho, que tá pouco Opa Valeu, meu amado No 360 Tinha ninguém, mano Olha Safado querendo destruir meu negócio Vem alguém aqui, por favor Ih, olha o timing Toma 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 Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Tem um louco aqui, ó Vai passar aqui Será que eu acerto no no-scope que é estranho? Imagina que loucura Uh No-scopezinho Moleque Eu fiz 39 kills com esse bagulho, mano Cê é louco, tio Que isso, cara? Bora, guys Bora, guys Mas é muito difícil acertar essa bagaça, mano Ó Meu Deus, calma aí Ó Ó Ó os caras tudo aqui Cadê? Pô, consegui errar os caras de costa, né, velho? Sabe como é que é Ai, ai, ai Vem aqui, seu safadão Cadê tu? Ué Ô Tem uns tiros que eu ativo certo e não sei porque que não acerta, velho Uh Uh Não 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 Aqui, 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 aqui Aqui vai ter um Uh Que bola, meu Deus do céu Deixa eu até fazer meu Esquema aqui Que acabou por tirar o meu streak, né Mas valeu toda a pena Olha lá Hoje não, meu querido Muito obrigado Olha lá Hoje não É nóis Tamo junto Opa Que isso, velho Cara doidão ali Nossa, vai passar uns caras tudo aqui, ó Olha lá Cara, que bizarro, mano Isso aqui até que bom Tipo É óbvio Que não compete com nenhuma das snipers do jogo Mas assim Eu esperava que fosse ser bem pior Tipo Bem Pior Tipo, realmente Me surpreendeu isso aqui, cara Opa Hoje não Tamo junto Tem um trouxa lá no fundo, velho Ih Hoje não Bora no Rouge Não Fala aí, meu consagrado Caramba Tá muito gostosinho Jogar com isso aqui, velho Olha isso, cara Nossa Você tá louco, mano Ó Alguém me seguiu na Twitch É nóis Valeu pelo follow Alguém O vagabundinho vai estar aqui, ó Olha lá Gente, se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo Jogando com as armas aí bem loucas Comentem pra mim Eu tô tentando variar um pouco o conteúdo E aí É isso Eu preciso do feedback de vocês, saca Pra saber se vocês gostam desse estilo Calma aí Vamos lá Vamos lá Vamos reiniciar o A gunfight aqui Um Errei Não tem problema não Tem mais um ali, não tem? Ou é só esse mesmo Uh Mas tem um cara que eu não tinha visto Mas beleza Nunca reclamei Caralho Aqui, ó Roubaram, né? Seus safados Mano, não é possível Os caras tão tudo vindo aqui, ó Uh Uh Ô, time Vocês tem que dar um Tem que dar um help aqui, time Hitmark, time Hitmark de novo, véi E aí, jogo? Me ajuda Matei Matei, matei Que isso, véi? Nossa Essa bala foi muito atrasada E tem um vagabundo campeonando aqui, ó E tem um vagabundo nas minhas costas Muito obrigado Tem mais uma balita aqui Hitmark, são Hitmark, são Aí é foda, viu, véi? Vamos ver se eu mando uma balita nesse cara Uh Toma Olha o vetalzinho que não para de minar em mim Obrigado Os caras não cansa de ficar ali, não, véi Olha isso Meu Deus O cara, quando é bom, é outro nível, né, véi? Cê é louco, cara Tem mais cuidado com esses malucos, assim, ó Tem mais que não, véi Porra, mano Mano, os caras não saem dali Não sai Não sai O cara tá fixado na janela, véi Meu Deus do céu Eu vou finalizar ele, mano Eu vou ter que finalizar esse cara, cara Calma aí Agora que eu cheguei aqui Agora que eu cheguei aqui, cê saiu, né Cagão Não é possível Toma Calma Vamos finalizar como essa partida? Com isso? Com nada, aparentemente Nossa, é o cara aqui, mano Galera, segura a zona de conflito, galera Segura essa bagaça aí, galera Deixa eu pegar pelo menos mais duas kills aqui Uma kill, véi Pra fechar 30 Uma killzinha pra fechar 30 Olha lá, ó Olha lá, meu consagrado Olha lá o mito Nossa Esse cara é pica, mano Cê é louco? Esse cara é foda, véi Ui Licença, guys Nossa, vai ter uma galerinha aqui O cara vai tá lá de novo Não tem lógica Alguém me explica, tá? Porque eu não entendo Mas beleza É isso aí Gente, vocês gostaram desse vídeo? Vocês querem mais vídeos nesse estilo? Comentem pra mim Eu tinha uma série Que eu pegava Várias armas E transformava elas em sniper Certo? Se vocês quiserem Eu posso tentar voltar com essa série Que era muito bom Mas... Então é nóis Tamo junto Valeu, valeu E fui